gente presta atenção o que que eu vou mostrar pra vocês que eu consegui fazer eu consegui fazer eu fiquei pensando assim como é que eu consegui fazer esse negócio olha veja bem que eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui fazer não sei né se alguém já fez ou alguém já fez ou não sei né deixa eu arrumar a cama direitinho aqui pra vocês aqui olha eu consegui um galho de pé de tomate né um galho de pé de tomate então esse galho eu coloquei ele dentro dessa garrafa pet cheia d'água olha o que que nasceu na garrafa pet um tomate e eu provo pra vocês que olha aqui ó eu vou tirar daqui o galho de tomate eu ia jogar fora né lugar do tomate olha o que que eu olha o que que eu consegui presta atenção vocês verem o que que ó como é que dentro da garrafa o que ao que está saindo na garrafa isso aqui ó galera olha é a raiz a raiz do do galho de tomate eu deixei dentro da garrafa pet aqui ó ó eu cortei essa que eu cortei lá no no pé do tomate né que chama o macho do tomate né e foi assim vou deixar na garrafa d'água esse negócio aqui e deixei na garrafa as pernas que nasceu dentro da garrafa dentro dessa garrafa aqui ó dentro dessa garrafa aqui e tem outra garrafa também que eu vou mostrar pra vocês olha o tomate tem outra sementinha tem outra galinha que nasceu nós só nasceu esse é esse aqui que nasceu que já tá uma amadurecente amadurecendo aí olha ele aqui ó esse tomate aqui e aqui tem outros pequenininho aqui ó tem outros pequenininho aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó que tá nascendo já dando tomatinho ó olha pra vocês verem ó não sei como é que esse negócio conseguiu sair olha aqui ó olha pra vocês verem ó as perninhas das pernas do tomate que eu coloquei dentro dessa garrafa d'água aqui ó aqui ó eu fiz isso aqui ó eu fiz isso aqui ó com essa muda eu fiz isso aqui coloquei dentro da garrafa pet cheia d'água e deixei aí ó nasceu esse tomate nasceu olha como é que elas ficam lá dentro olha como é que elas ficam lá dentro olha como é que elas ficam lá dentro ó todas cheia d'água é porque elas ficam lá nas raízes só não coloquei a terra eu não coloquei terra só pra experimentar e deu esse tomate vingou esse tomate eu vou mostrar outra garrafa d'água outra garrafa que pet aqui pra vocês verem eu vou mostrar aqui pra vocês verem essa aqui ó mas que a água tá mais escura ó a água tá mais escura que esse aqui tem mais eu troquei a água tava muito suja a água opa ó esse aqui já deu um já deu um pouquinho ó esse aqui já aprudeceu o e lá pra desceu o a raiz a água ficou muito velha mas ainda mesmo assim tem as raizinho aí ó a raizinho que nasceu olha o pé olha o tomatinho aqui ó isso aqui é um tomatinho ó olha olha pra vocês olha até podre ó olha oito desses que eu vou até tirar pra vocês verem interessante muito interessante esse negócio olha tudo podre aqui ó dentro da garrafa mas tem um tomatinho aqui ó esse aqui eu vou fazer o outro vídeo mostrar pra vocês verem ó ó tomatinho não é mentira minha eu tô contando pura verdade aqui ó tá tudo aqui dentro aqui ó interessante esse negócio viu gente olha pra vocês verem eu vou deixar aqui que vai crescer né eu vou trocar essa água essa água de novo trocar ela pra ficar bem clarinha que nessa outra aqui que nessa essa garrafa pé essa aqui ó bem clarinha mesmo mas eu até agora não tô acreditando eu não tô acreditando galera eu não tô acreditando nisso aqui parece que tem um milagre não consigo entender vocês podem fazer em casa pra vocês verem ó pode fazer ó como é que ele sai ó como é que ele sai vocês podem olha olha nunca vi uma coisa dessa minha vida pode fazer isso aí viu galera depois vocês falam troca comenta comigo pra mim aí viu brigadão de coração se vocês gostaram desse vídeo curtir compartilha para seus amigos aí para todo mundo aí pode compartilhar viu mineirinho vídeos pode compartilhar no qualquer lugar que você vai ver pode compartilhar e curtir e dá like da joinha se inscrever e agradeço muito ó coração brigadão obrigado mesmo obrigado é isso aí gente até o próximo vídeo viu e aí e aí